Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, aqui quem fala é Thiago Parigene, eu sou jornalista, trabalho também no mercado de crédito consignado, estamos aqui desenvolvendo o projeto do canal Consignado Inteligente no YouTube e para isso a gente precisa de mais da sua participação. Nós estamos aí rumo aos 15 mil inscritos, portanto se inscreva no canal, não se acanhe estatisticamente a cada 10 que estão aqui, 5 ainda não são inscritos, a gente precisa de mais da sua inscrição. Não custa nada, você pode estar inscrito aqui em outros canais sem problema algum. Além disso, você pode se tornar membro e assim você contribuir com o nosso conteúdo, sugerindo palcos e também dando dicas sobre assuntos que vocês querem ver aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha que é fundamental para o engajamento do YouTube e esse vídeo chegar a outras pessoas, tá bom? A gente conta com a sua participação e vamos ao assunto do dia. Como é que está o cheiro hoje por aí? Cheiro de desapontamento, de renovação, de esperança. Aqui é um turvilhão, né, Felipe? Ah, é... Fala aí, meu irmão, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Uma honra estar falando contigo aí. Parceiro, parceiro de consignado, parceiro de loja. É isso aí. Estamos aí na luta também, fazendo um trabalho honesto e digno para todos que precisam de um consignado e não para todos que têm uma conta para se jogar um dinheiro na conta deles, né? É verdade, cara, é verdade. Não, o Thiago, o que eu falo sempre, eu falo para o menino, é que cara, se você fizer o seu trabalho bem feito, você faz uma vez só, né? O cliente vem até você, você faz um bom trabalho, você não precisa ficar captando ele de novo. Um trabalho bem feito, você evita retrabalho, né? Então, quem trabalha de forma... Você não precisa vender, você tem que dar uma consultoria, né? Você vendeu um bom crédito para o seu cliente. Calma aí, vamos lá. Está emitindo aqui. Está bom, está vindo. Está vindo um áudio legal. Ótimo, ótimo. Doutor, o professor volta aí com a gente também. Professor, boa tarde aí. Boa noite já, né, Není? O professor que emocionou muita gente hoje, né, professor? Na garra, na luta do senhor. Sandrão, primeira vez aqui no canal Consignado Inteligente, o Felipe também. É uma honra. É um cara que eu me espelho bastante no canal, o doutor admiro muito também, o Milton, meu colega, jornalista, não nos conhecemos, mas também acompanho o trabalho de vocês. Comecei a entender a causa através do trabalho de vocês três. E abracei de corpo e alma, porque a minha história com o Consignado, ela nasce num bairro onde eu fui criado. Então, a minha loja é fundada numa localidade que eu cheguei com oito anos de idade. Então, todos os aposentados que moram hoje na região, que é o Parque Secap em Guarulhos, eles estão aposentados e me conhecem quando criança e hoje, eu na idade que eu conheci eles, né, eu com oito conheci eles na minha idade, com quarenta, e hoje eles estão com sessenta, sessenta e cinco. E chego no mercado vendo eles sofrerem várias fraudes, vários empréstimos incoerentes com a realidade. E eu falei, eu acho que eu posso ajudar se eu conseguir fazer um trabalho honesto aqui no bairro. E por ter essa confiança deles, a nossa empresa prosperou. E a partir daí a gente veio para o YouTube também e começou a participar da luta de vocês. E estamos muito entristecidos com tudo que tem acontecido, principalmente com essa MT 1006. Todo mundo achou que a margem de cinco ia ser a festa da lavoura, muita gente fazendo live, comemorando em barco, cantor sertanejo. E a gente viu que essa festa não valeu de nada. Na verdade, o nosso negócio hoje está parado. O aposentado que precisa de dinheiro, que está acostumado a lidar com empréstimos consignados, ele não tem mais nenhuma outra fonte de renda, a não ser os juros para quem está negativado. Então, ficou muito ruim ter saído dessa margem de cinco por medida provisória. Não é novidade para ninguém, mas vale a pena passar o briefing do começo de conversa. O que vocês têm para dizer da MT 1006? Ela vem para corrigir? Vai dar tempo dela corrigir? Não vai? Por que não foi votada hoje? Vamos lá, então. A gente tem que entender duas coisas. Uma coisa é o que acontece... Como se diz? Nas câmeras, o que o público, o povo consegue ver. Outra coisa é o que acontece que... Está ouvindo aí? Quer conversar agora? Outra coisa é o que você consegue fazer nos bastidores, o que acontece. Então, olha só. É por isso que a gente tem que fazer um trabalho bem tranquilo. E, às vezes, está faltando até um pouco de diálogo. Principalmente, por parte da gente e dos parlamentares, a gente está aprendendo a dialogar. Faltou um pouco de diálogo entre a gente e o capitão. Embora a gente trabalhou junto, mas faltou um pouco, para a gente poder explicar melhor tudo o que está acontecendo. O capitão já entendia que talvez, talvez, colocar as emendas, colocar tudo, haveria a possibilidade de retirar. E isso tinha que ser colocado, como se diz, às claras desde o início. Não se preocupar... Porque o aposentado, o pensionista, ele entende como que pode acontecer, como que pode funcionar tudo. Eu acho que o Tiago saiu. Deve ter caído a conexão dele. Professor, está ouvindo? Está ouvindo, está ouvindo. Não passariam. Então, faltou diálogo. Uma coisa... Eu estou batendo aqui em cima. O pessoal está querendo muito uma posição agressiva. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu sei como que funciona aqui. Tanto é que foi retirada... Não é normal. Essa retirada tem uma pressão. Tem uma movimentação. Para que não passe a suspensão. A gente sabe disso. Mas a gente não vai desistir de brigar. A gente continua brigando. Só que, se tivesse um diálogo maior, a gente não tinha passado nesse embate aí. Não tinha chegado nesse ponto. Porque aí a gente já sabia que a emenda não dava. Deixa a emenda só dar mais. Deixava a margem passar e a gente brigava. Mas, assim, faltou diálogo. Em vez de falar, olha, eu apoio, mas não passa. Não adianta. Quantas vezes eu já falei aqui. Falei, olha, igual quando a gente criou o projeto do 14º. Pessoal, o servidor fica de fora. O BPC ficou de fora. Eu falei, não. Não entrou porque não adianta. Se entrar, já é difícil passar sem. Se entrar, acabou. Não tem justificativa. Não tem lógica de ser. Então, faltou falar isso. Eu estou vendo muita gente falar. O capitão é traidor. O capitão é isso. Eu não vejo dessa forma. Eu fiquei chateado. Eu fiquei pé da vida na hora. Não vou mentir, não. Mas foi falta de diálogo. Foi falta de diálogo. Uma, ele trabalhou. É igual o falo do ganinho. Em alguns momentos você converge, em outros você diverge. Em alguns momentos você entende que é necessário, mas tem que fazer o que é melhor. Não só o que é necessário. Tem que fazer o que é melhor. Então, assim, hoje a gente foi conversar com o capitão. Ele falou, mas não passava. Eu falei, então, a gente tem que ter um diálogo maior. A gente tem que saber o que está acontecendo. Ele é, porque já vinha ali. Eu falei, você está com medo de falar que o governo não queria que passasse? Então, fala logo. Tem que estar com o jogo aberto, com a aposentada. Ele falou, é, eu vou fazer um pronunciamento. Então, assim, está faltando diálogo. Faltou diálogo. Dava? Dava. Para a gente trabalhar a stage do começo. Hoje, não sei se vocês viram a última live. A gente foi lá. Como você disse, a gente sabe que quem está pressionando é o governo. A gente foi lá. A gente foi lá. A gente pediu agendar lá para a gente. A gente falou, a gente precisa resolver isso. Recebeu, recebeu muito bem. Lá dentro. E a questão é, não, então vamos pautar. Só que tem a possibilidade, sim, da suspensão causar um desgaste. Tem. Eles mesmos lá nos falaram. Então, assim, vamos trabalhar para ver o que a gente pode fazer. A gente sabe que eles são favoráveis à margem. A gente sabe que é favorável. Segunda-feira vai voltar. A MP. Já está prevista. Ia ser terça. A gente foi lá e trabalhou. Voltou para a sexta. O Ganim também já mandou mensagem para a gente. Que, ó, a gente está diligenciando. O capitão estava lá negociando para voltar. O Arthur Lira. Você tem que entender que ele tem uma linha muito tênue com o governo. Então, assim, desde o início era, se a gente ia colocar no relatório, ele já tira. Então, faltou um pouco. Eu não vou falar que foi igual o pessoal está acusando. Ah, o capitão fez isso. Não, gente. Faltou foi experiência. Faltou experiência. Eu não vejo igual o pessoal falar. Ah, é mau caráter. Não. Eu vejo que faltou experiência. A gente tem um diálogo. A gente fala, olha, qual a melhor estratégia? X. Chegar aqui com vocês. Falar, olha, a melhor estratégia é essa. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. 991688536. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred. e também uma carequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.